Música 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 O Zuma ou fugiram, então de ir para a zona da Parísafa de Aspecta Música Para o alto nos... Deve ir dar a volta para o mato e meter-se para uma zona que consigam ver de binóquios. A ver onde é que a gente está. Estavam de binóquios. Estão aqui! Estão aqui! Aonde? Aqui atrás da gente. Vamo para aí puto. Vamo para aí. Vão entrar. Dois, dois, dois. Estás tu? Estou. Um entrou. De entraram aí para dentro puto. Estão bem. Um já morreu. Estes tu que estás aí não és? Estou. A porta. E o outro está lá, não é? Estou. Não quero nada. Tem tem. Está ali. Está ali Zeca. Manda o mesmo lá para dentro brother. Já. Onde está? Onde aí? Na CES Motuba lá. Não estou vendo nada. Deixam-me curar. Fica a mirar a porta. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Estou nesse canto, Natal. Deixa-me ver neste canto. Morreu. Não, espera. Morreu, morreu, morreu. A granada matou. Ela estava aqui. Olha lá aqui. Gandazia. Aí tem um MP, foda-se. Está do outro lado do borracão. Está em vez de... Aqui não há caralho, foda-se. Que umба. Esa tem uma arca tinta de armazen material. Eu quero ver como um sujeito em casa ver. Onde está? Quando toma-se. Olhar nawięte. Não � Herz. Tem ethical também. Tchau.